Eu não sei, todavia, o que me faz sentir É como uma febre quando queima Se a nuvem que arrastas Chegasse a um ponto final Quanto tempo guardas um segredo? Será por ti, será por mim Será por tudo o que fomos Até o amanhecer Desde o monte que abraço Caminho sem explorar Acalmará chuva esse deserto Com a alma nas mãos Tentando descobrir O que será do nosso corpo ao lado Será por ti, será por mim Será por tudo o que fomos Até o amanhecer Será por ti, será por mim Será por tudo o que fomos Até o amanhecer Será por ti, será por mim Será por tudo o que fomos Até o amanhecer Até o amanhecer Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A rocha distosa